Muito bem, de volta para o último bloco do TVMA News desta segunda-feira, tempo de falarmos de economia, o parcelamento de multas. E quem traz os detalhes é a nossa querida Polanyi Santos. Veja. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras a respeito da quitação de infrações de motoristas irregulares. Inclusive, uma delas é a possibilidade de pagamento através do cartão de crédito. A gente vai conversar agora com João Batista da Silva, ele que é presidente do Sindicato dos Centros de Formação dos Condutores aqui de Alagoas. E vai nos passar essa informação, inclusive, porque algumas autoescolas já faziam esse tipo de serviço, não é isso? Exatamente. Essa situação tem dois indicativos. A questão do poder público e a questão da iniciativa privada. Então, por parte da iniciativa privada, que trata-se dos centros de formação, nós já temos há praticamente dois anos a possibilidade do cidadão ir a um centro de formação, ou seja, a uma autoescola, e fazer o parcelamento dos seus débitos veiculares no cartão de crédito em até 12 vezes. No entanto, a resolução 736, que foi publicada agora em 5 de julho, ela condiciona também que o órgão executivo, a autarquia de trânsito, o DETRAN, possibilite esse parcelamento aos usuários do setor. Pois é. E aí, de que forma isso pode ser feito? Lá no DETRAN mesmo? O DETRAN tem que informar ao Departamento Nacional de Trânsito a sua intenção de trabalhar com esta nova modalidade. Após essa informação, o próprio DETRAN vai credenciar algumas empresas que prestam esse tipo de serviço. Isso já é realidade em alguns estados da federação, Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Amazonas, e creio eu que o DETRAN também vai ter o interesse, até porque isso é uma grande contrapartida para o usuário que está com a situação veicular na irregularidade. No entanto, hoje, ele pode se dirigir também aos centros de formação que estão praticando esse tipo de serviço, e já pleitear a regularização da sua situação através do pagamento em cartão de crédito em até 12 vezes. E ele fazendo esse parcelamento também fica liberado dependências como licenciamento do veículo, não é isso? Qualquer tipo de débito. A logística é a seguinte, se dirige a uma autoescola, já leva o teu débito, será feito uma análise do valor e vai ser te passado o valor das parcelas. Se for de tua concordância, você efetiva aquela negociação e duas horas depois, no máximo, a autoescola te dá todos esses valores devidamente quitados. O próximo passo é de competência da autarquia de trânsito, que é reconhecer esse pagamento e enviar para o teu endereço a documentação do teu veículo totalmente regularizada. E agora, essa responsabilidade passando também para o DETRAN, cabe a ele saber que empresa vai poder fazer esse tipo de pagamento? Sim, aí compete ao DETRAN, após o comunicado ao Departamento Nacional de Trânsito, trabalhar o credenciamento destas empresas. E essas empresas, elas terão, obviamente, espaço dentro da estrutura física do DETRAN, para que o usuário já faça esse trabalho diretamente no órgão. É uma contrapartida interessante, mediante a situação econômica que o país enfrenta. 45% da frota de veículos no estado de Alagoas tem alguma pendência no que se refere a pagamento e vai ser uma iniciativa muito louvável para o cidadão, para que ele não tenha cerceado o seu direito de ir e vir no seu veículo, o que não é a intenção do estado e muito menos nós que fazemos a formação de condutores aqui em Alagoas. E eu queria que você pudesse passar, então, para quem está nos assistindo, quais são as escolas que já fazem esse tipo de serviço para quem, de repente, não quer esperar que essas mudanças passem a valer aqui no DETRAN. Exatamente. Você que está ouvindo e quer regularizar o teu veículo, você tem o telefone do nosso sindicato, 3028-3882, 3028-3882, e eu vou citar algumas autoescolas aqui que contemplam a região metropolitana de Maceió. Você tem no tabuleiro a autoescola Satuba, além das proximidades do Shopping Pátio, você tem a autoescola educativa na Ponta Grossa, tem a Cefetran na Avenida Rótari, a Trânsito Livre ali no Farol, nas proximidades do Borrachão, você tem a Diralto também na Cachoeira do Meirinha, aquela principal do Benedito Bentes, a CENTRAN, aqui próximo, na Pajussara, e você tem a Graciliano Ramos, no conjunto Graciliano Ramos. Então, essas escolas que eu citei, elas já têm o trabalho disponível, se dirige até um centro de formação desse, se for o caso, pega a informação com o nosso sindicato, não condicionamos a compra de nenhum serviço nosso, então você pode ir lá apenas para regularizar a sua situação. Por quê? Porque indiretamente o nosso centro é beneficiado. se você tem um carro em casa e que não está podendo sair devido ao licenciamento, não está em dias, você não vai ter ânimo de fazer com que a tua esposa se habilite, com que o teu filho se habilite. Então, o nosso setor indiretamente é prejudicado. E eu creio que é uma iniciativa louvável, já conversamos sobre isso com o Detran Alagoas, existe por parte do Detran também interesse de concretizar essa importante ação. Pois é, então fica aí mais uma facilidade para quem está em casa, para os condutores também que infelizmente cometem infrações, não tem mais escopa. Há a possibilidade agora de fazer o pagamento mediante cartão de crédito e parcelado. Com imagens de Chico Nogueira, Pornani Santos, para a TV Mar, canal 25 na NET. Está aí, para você que está apertado, é uma boa possibilidade de você regularizar a sua situação. Vamos falar de esporte. Olha, torcedor é um bicho engraçado. Depois da vitória da França, que estava de azul, e a Croácia, como nós sabemos, de branco e vermelho, muitos torcedores do CSA disseram que o CSA ganhou do CRB na final da Copa do Mundo. Vejam vocês a criatividade dos torcedores. Parabéns. Quero dar parabéns ao CSA e ao CRB. Ambos venceram. E na sexta-feira agora, às 9h30 da noite, tem em jogão o líder da Série B, o Fortaleza, contra o CSA, o vice-líder, aqui na nossa capital. Mas quem sabe tudo de esporte é o Alexandre Lino, que hoje correu, correu, praticou esporte. Pratiquei. E chegou. Bom dia. Estamos aí. Estamos sempre aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Mar, Canal 25, pela Gazeta Web ou pelo nosso aplicativo. TV Mar, você leva no smartphone. Vai com a gente onde você estiver. Hoje foi um dia um pouquinho atribulado em toda a cidade com essa paralisação dos ônibus. E aí eu me atrasei um pouquinho. Mas vamos lá o que interessa, porque a gente sabe alinhar a informação com bom humor. As redes sociais não perdoam, né? É aquela camisa quadriculada, vermelho e branco do CRB, lá de trás, que chamavam de toalha de piquenique. Ela voltou, voltou nos memes da torcida azulina, querendo fazer uma comparação com a Croácia, que ontem perdeu a cópia. Eu estou aqui de azul para homenagear tanto a França quanto o CSA, que está bem pertinho, bem pertinho mesmo, da liderança do campeonato brasileiro. Mas isso é assunto para a gente falar no finalzinho da minha participação. Vou falar, sim, do balanço da Copa do Mundo, Mauro Verdequim. Temos aí imagens. Vamos lá. Olha aí. Pogba, Griezmann e Mbappé. O trio que conquistou a Copa do Mundo. É verdade. Mbappé, eleito à revelação do campeonato, poderia muito bem ter sido escolhido o melhor craque da Copa, bem como o Griezmann, que também merecia o título de craque da Copa. O Pogba, não. O Pogba só fez um gol na final. Um gol importante, porque disparou a França na final. O jogo terminou 4 a 2. O mundo inteiro já sabe disso. Mas chama atenção a forma como os franceses se portaram em campo. Chama atenção também. A FIFA sempre, politicamente, fez isso em 2014, colocou o Messi como o melhor da Copa. Troféu de Consolação e outro troféu de Consolação foi para o Modric. Na minha humilde opinião, o melhor jogador da Copa foi Hazard, da Bélgica. Merecia, sim, o título. O Globoesport.com fez um balanço das seleções. Vocês vão ver aí agora rapidinho as imagens subindo. E alguns craques que se esperavam muito deles, outros não renderam muito bem. A imagem do Neymar saiu muito arranhada nessa Copa do Mundo, muito. Imagem e reputação, duas coisas diferentes, mas nessa Copa do Mundo, onde ele foi como uma das promessas, uma das esperanças de ser um dos craques da Copa, infelizmente, não foi bem. Não foi bem Cristiano Ronaldo, não foi bem Messi. A gente também tem que dividir essa responsabilidade para outros craques de quem se esperava muito e de quem se obteve muito pouco. Há um mês, se a gente chegasse aqui e apontasse Mbappé, Modric, Griezmann ou até o mesmo Hazard como possíveis craques da Copa, seríamos muito questionados. E aí a gente tem esses resultados, Dembélé, vários jogadores, a gente precisa reconhecer isso, de origem africana nessa seleção francesa. Muitos deles. Aqui tem uma lista, Mbappé, Dembélé, Untiti, Kanté. A história do Kanté é das mais lindas histórias do futebol. Ele catava latinhas em 1998, durante a festa do primeiro título da França. E agora, no segundo título da França, estava em campo, jogando, se dedicando para o seu país. E, com certeza, um dos melhores da Copa. Volante, hoje é um dos melhores. Ao lado do Casemiro... Acho que são os dois melhores, né, no momento. São os dois melhores volantes do mundo. Casemiro fez falta, muita falta. Ei, Fernandinho, por que você foi convocado, meu filho? Só em 2022. Ah, mas em 2022 não vai ter Fernandinho. Não. Copa no Catar, pode ter certeza. Você que é torcedor brasileiro, não precisa se preocupar. O Fernandinho não vai para a Copa, então, se ele zicou em 2014 e 2018, em 2022, não teremos o Fernandinho para zicar. Essa Copa também chamou a atenção. A próxima Copa vai ser a Copa do Ar-Condicionado. Vai ser realizada no final de novembro e início de dezembro. Você vai perguntar, Lino, por que ar-condicionado? Porque vai ser no Catar. Mesmo no Catar, Catar, que é um país do Oriente Médio, muito quente. No meio do deserto, a gente vai precisar muito do ar-condicionado. Novas tecnologias chegando, tecnologias como a do VAR. Ficou famoso, ó. Mudou muito o resultado. 17 jogos, a gente tem aí a imagem, foram definidos com alteração de resultados pela participação do VAR. Um balanço feito aí pela Sport TV. Eu acho importante, defendo o VAR. Também. Acredito que ele colabora muito, porque ontem no lance do pênalti, a bola bateu na mão. Se foi pênalti, se não foi, aí a gente vai abrir para uma outra discussão. Mas que a bola bateu na mão, bateu. Se não tivesse o VAR, a gente nem teria a possibilidade de ter essa discussão, que ou prejudicou a Croácia ou beneficiou a França. Mas a gente teve a possibilidade de discutir, de rever o lance. E ontem eu vi vários outros comentaristas. Eu mesmo garanto, também acredito que foi pênalti ontem. E sei o quanto o VAR foi importante para essa competição. Outras pessoas questionam, dizem que o VAR foi usado politicamente. E aí a gente vai ficar numa grande, tensa discussão. Mas que o VAR chega como novidade. Outros esportes já utilizam as câmeras para decisões mais importantes, polêmicas. E o VAR será aperfeiçoado. Ele é uma novidade, começa agora, mas será aperfeiçoado e vai ser muito utilizado daqui para frente. Já é presença frequente em jogos do futebol americano, do basquetebol, do vôleibol. Hoje o vôleibol utiliza o árbitro de vídeo para decisões mais polêmicas, decisões muitas vezes milimétricas e que a olho nu até os melhores árbitros não conseguem acompanhar. Então, a gente espera muito do VAR daqui para frente, sendo utilizado nas principais competições do mundo. E também sabe de quem a gente espera muito? Dessa França. Essa França, o mundo inteiro, comemora, acompanha. E a gente tem aí a capa de alguns dos jornais do mundo. Muito legal. Olha aí. Vamos, pode ir descendo. O World Out já está ativado. Olha aí, a festa. A diferença da postura desses jogadores franceses para outros jogadores de quem se esperava muito. Olha aí, capa de jornais do mundo inteiro. Fecha muito bonito. E com a chuva ficou ainda mais bonito. Chuva e o papel laminado amarelinho. Será que a FI ferrou? O papel laminado amarelinho. Acho que era uma dica, viu? Olha aí o marca. O As, da Espanha. Francia Gânia. Temos aí. Mbappé, jornal A Bola, de Portugal. Olha aí. Um titi. Muito legal a cobertura, né? Pois é. Cobertura que foi importante, mostrou o mundo todo, mostrou o mundo do futebol. E o mundo do futebol também aguarda. Mauro, rapidinho, só para correr. Esse cara, esse cara. Hoje, Turim estava... CR7, olha aí, milhares de pessoas nas ruas. Chegada de Cristiano Ronaldo. Chegada oficial, que ontem, para evitar protestos e tal, porque o pessoal trabalha para a montadora que é sócia da Juventus. Sim. A fábrica de automóveis Turim, né? É. Fábrica italiana de automóveis de Turim. Ela... Ele evitou o protesto que o sindicato estava organizando para amanhã. E aí a gente tem essa bonita imagem da chegada de CR7. Outra imagem da chegada de outro jogador, a gente tem que também destacar, que é a chegada de Vinícius Júnior no Real Madrid. Muito bem. Olha aí. Vamos lá, mostrar a foto de Vinícius Júnior no Real Madrid. Olha aí, fazendo exames. E promessa. Dizem que o Cristiano Ronaldo saiu por causa dele, né? Tudo bem, né? Não tinha espaço. Para encerrar hoje, como vocês sabem, volta o futebol no Brasil. Temos dois jogos, Vasco e Bahia, Cruzeiro e Atlético Paranaense. E quero mostrar no finalzinho a tabela do Brasileirão da Série B. Para lembrar que o CSA é o vice-líder, cola no vice-líder, porque ele está já pegando o líder e enfrenta o líder aqui sexta-feira. E esse será o assunto da semana, tanto do TV Mais News quanto do canal Esportes. E quero mostrar aqui o CRB que respirou. Mostra o CRB para a gente encerrar. O CRB respirou, 12º lugar. Cinco colocações depois que vencer o Boa dentro de casa. Que alegria, que felicidade. Vamos lá, galo gigante. Boa sorte ao CSA, ao CRB. Muito obrigado pela sua companhia. Está terminando mais uma edição do TV Mais News. Amanhã, a partir das 8 horas, a gente está de volta. Vamos lá? Vamos lá. Parabéns à França, parabéns ao Azulão do Mutange, parabéns ao Galo da Praia. Todo mundo feliz aí com esses resultados, essas conquistas. E, como você já sabe, salva a letrinha. Tchau para vocês. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho